Mais uma aula de Direito Civil pra você! Vamos dar sequência aqui, tem muita coisa pela frente. Hoje aula 6! Isso aí galera! Espero que vocês estejam gostando das aulas iniciais de Direito Civil. O professor não tem como gravar assim direto, em muita quantidade, até porque também a gente está gravando informática ainda. E tem outros trabalhos aí que o professor realiza, então a gente não consegue ficar gravando em muita quantidade. Porque tem muita coisa pela frente, né? Direito Civil, 2000, ela vai cacetada de artigos aí. Como eu sempre digo, o Direito Civil é o contrário das outras leis, porque o Direito Constitucional, por exemplo, você lê o artigo e já entende basicamente o que está falando ali. E o Direito Civil, por exemplo, num artigo, que geralmente os artigos são curtos, de duas linhas, três linhas, escritas, alguma coisa, dali se sai um entendimento muito grande. Então por isso que os professores geralmente não gostam da aula de Direito Civil, apesar que eu acho que... Eu acho não. O Direito Civil está presente em tudo, em nossa vida, né? E o Direito Civil está presente na Constituição, né? Está presente em vários artigos ali da Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente também, nos artigos que falam sobre a Criança e Adolescente, na CF. Maravilha! Nas aulas iniciais nós falamos ali do entendimento, falamos sobre a pessoa, falamos sobre nascituros, né? E agora a gente vai entrar na parte de capacidade. Mas antes da gente entrar no artigo terceiro, no artigo quarto do Código Civil, que fala respectivamente da incapacidade absoluta e da incapacidade relativa, né? Da pessoa, a gente vai falar um pouquinho da manifestação da vontade, tá? Porque no Direito Civil, o Direito Civil na verdade ele é um celeiro de manifestações de vontade. Ele foi criado exatamente para regrar a nossa manifestação de vontade, né? Então o que é a manifestação da vontade? Quando você quer realizar algo, né? E aí que entra o Direito Civil para criar regras para isso, porque senão a coisa vira uma bagunça, né? Então vamos falar um pouquinho de manifestação da vontade na capacidade plena. Então nessa aula iremos abordar capacidade plena, incapacidade relativa e incapacidade absoluta, tá? É importante a gente abordar esses pontos aqui. Manifestação da vontade quando a pessoa pode realizar contratos e negócios jurídicos de acordo com a sua vontade dentro da norma legal, né? Então isso é óbvio, né? Então sempre que você, por exemplo, você vai alugar um imóvel, você vai fazer o quê? Você tem uma vontade. Você tem a vontade do quê? De alugar um imóvel. E a pessoa que está com o imóvel desocupado tem a vontade do quê? De também, né? Ceder esse imóvel para aluguel. Ou seja, existe uma manifestação de vontade de duas partes, né? E aí é realizado o contrário. Porque para realizar a manifestação da vontade, basta querer, exatamente. Só que tem um detalhe. Para que você possa exercer a sua vontade, você tem que ter capacidade civil, capacidade jurídica, capacidade de direito e de fato, ou capacidade plena para realizar. Então depende de algumas situações que você não vai conseguir realizar a sua manifestação de vontade. Por quê? Por conta da idade, por conta de situações que você pode estar vivendo, né? Viciados em tóxicos, por exemplo. Questão dos deficientes físicos também tem uma limitação. Apesar que isso já foi regrado, modificado, agora eles têm maiores poderes, inclusive capacidade plena. Questão dos indígenas. O que define mesmo a manifestação da vontade? Se eu tenho capacidade ou não de realizar algo, é o quê? Basicamente é a idade, né? A idade é que vai dizer tudo. Então, com base nisso, temos o seguinte aqui no slide, ó. Aqui dá outro exemplo, né? Se eu for comprar uma casa, posso escolher o bairro, o valor, a forma que eu irei pagar. Ou seja, diante da lei civil, eu tenho todos os poderes para exercer a minha manifestação jurídica, né? Então isso aqui é um exemplo que eu só coloquei aqui. Porque assim, pessoal, esse meu slide, ele, eu até vou colocar depois para vocês baixarem. É mais para vocês irem estudando depois da aula ou para seguir a aula. Mas eu sempre coloco também, eu coloco um ou outro exemplo aqui embaixo, mas eu também falo outras coisas que eu não coloco no slide. Que eu acho que também, se o professor tiver que colocar tudo em slide, aí vira aquele negócio de robô, né? Ele só lê. É legal a gente também falar outras coisas, né? Fora o que tem no slide. Então, por exemplo, você quer alugar uma casa, você tem que ter capacidade civil para isso, né? Então, a sua manifestação da vontade é o quê? Alugar uma casa. Mas você pode fazer isso? Será que você vai ter condições jurídicas de realizar esse ato? Fazer esse contrato jurídico? Então, tudo isso depende da sua idade. Por exemplo, a idade é o ponto-chave aqui. Tem outros motivos, mas a idade é o ponto-chave. É o que cai realmente nos concursos, né? Então, anota lá. Primeiro, o que é capacidade plena? Capacidade de direito ou de gozo? Mais capacidade de exercício de fato. Isso aí é para você memorizar, tá? Não esquece isso. Então, sempre que eu tiver uma capacidade plena, eu posso fazer todos os atos da vida civil e ser responsabilizado por isso também. Ou seja, eu tenho direitos e deveres, tá? Ah, professor, mas quando que eu tenho a capacidade plena? Em relação à idade, a partir dos 18 anos. Maior de 18 anos, tem capacidade plena das suas ações, tá? Isso tanto para homem, para mulher, o que for. Tem 18 anos, automaticamente você atinge a capacidade de fato de gozo. Quando nós nascemos, quando a gente nasce, a gente já nasce, conforme já vimos nos slides anteriores, nas aulas anteriores, a gente já nasce com a capacidade de direito, tá? Não quer dizer que, ao fato de você ter capacidade de direito, que você vai poder exercer todos os atos da vida civil. Você não vai, né? Capacidade de direito é a instrução, é o poder que você tem como pessoa de adquirir direitos e deveres. A capacidade de direito, a partir daquele momento que você está lá, meh, meh, chorando, lá na maternidade, você já tem, entendeu? Capacidade de direito. Todos nascem com ela, conforme o artigo 1º. Agora, capacidade de exercício, tá? Quando a pessoa pode exercer sozinha, sem representante ou assistente seus direitos. Quer que você anote assim, ó. Nasceu, já nasce com capacidade de direito, conforme nós já vimos, né? Mas essa capacidade de direito, ela é limitada, tá? Aí vem a questão da capacidade de exercício. A capacidade de exercício é o ato de você poder realizar atos na vida civil. Aí depende da sua idade também, tá? Então, assim, ó. Até menores de 16 anos, tá? Então, você pode colocar assim, ó. Você pode colocar assim. Deixa eu só arrumar aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Ó. Menores de 16 anos, tá? Ó. Incapacidade absoluta. Tá? Incapacidade absoluta. Menores de 16 anos, você não tem... Você precisa de um representante, tá? Você precisa de um representante. Então, ou seja, a sua capacidade de direito, ela existe, tá? Ela existe. Mas, a sua... Mas, não possui capacidade de exercício. A gente vai ver isso nos slides mais na frente. Então, mas eu quero que você coloque isso aí, tá? Então, menores de 16 anos, incapacidade absoluta, né? Ou seja, eu não consigo realizar nenhum ato sozinho. Eu preciso de um representante, tá? A gente vai ver sobre os representantes. E aí, maiores, ó. Maiores de 16 e menores de 18 anos, isso aqui é incapacidade relativa, tá? Aí, o que que acontece? Eu vou precisar de assistente, precisa de assistente, para representar... Para... Não vou colocar representar. Para acompanhar, né? O incapaz. Para acompanhar o incapaz. Em suas vontades, tá? É... E aí, é o seguinte. Possui capacidade de exercício, óbvio, né? Nasceu, afinal, nasceu. E possui capacidade... É... Aliás, desculpa. Possui capacidade de direito, né? Porque nasceu. E possui capacidade de exercício... E possui capacidade de... Capacidade de exercício limitada, tá? Ah, professor, é limitado. Limitado, tá? Tem... Algumas coisas... Até os menores de 16 e maiores de 18, pode fazer, né? Independente de você ter assistentes ou não, né? É... Tá? Colocou aí? Vou apagar. Beleza. Então, belou. Então, por exemplo... Por que, professor, que é limitado? Que é maior de 16 e menores do que 18 anos, tá? É... Lá nos artigos da Constituição Federal... Por exemplo, você pode... É... O alistamento eleitoral e o voto é permitido aos maiores de 16 e menores de 18. Então, você pode votar facultativo. Se você quiser, você tem 16 anos e quiser votar, você vota. Ah, eu vou precisar de um assistente? Não vou precisar. Ou seja, não são todos os atos da vida civil que os maiores de 16 e menores de 18 são obrigados a ter assistentes. Continuando. Agora, aqui a gente vai falar da incapacidade absoluta, tá? Então, olha só. Uma vez que a gente já sabe que a questão da incapacidade está intrinsecamente ligada à idade, então vamos falar da incapacidade absoluta e depois da incapacidade relativa, tá? No caso da incapacidade absoluta, nós temos o seguinte. Ó, incapacidade absoluta. A pessoa possui uma capacidade de direito, como eu já tinha falado. Então, tá aqui. Né? Isso aqui tudo eu já tinha falado. A pessoa possui uma capacidade de direito, tá? A pessoa que... Capacidade... Põe assim na cabeça. Nasceu, tem capacidade de direito. Tá bom, professor. Eu já sei. Então, tá bom. Capacidade... Ô, meu Deus, eu sempre erro essas ferramentas, cara. Ó, capacidade de direito. Nasceu, tem lá. Não possui a capacidade de exercício, tá? A incapacidade... Sendo o quê? Para exercer seus direitos, vai precisar do quê? De um representante, tá? Muito bem. Então, aqui tem aí um gráfico aí para você memorizar, ó. Incapacidade absoluta precisa de representante pelo amor... Pessoal, olha aqui. Lá na prova, eles vão falar o seguinte. Os incapazes relativamente ou os relativamente incapazes... Aliás, desculpa. Os absolutamente incapazes ou os incapazes absolutos, eles precisam de assistentes. Errado. É representante. Os incapazes absolutamente são os maiores de 16 e menores de 18. Não, são os menores de 16 anos, tá? Os incapazes absolutamente não possuem capacidade de direito, mas possuem capacidade de fato. Errado. Tá tudo errado. Eles possuem capacidade de direito e possuem capacidade de exercício, só que o quê? Limitada. Não esquece. Então, incapaz absoluto, os menores de 16 anos. Desde quando você nasceu até seus 16 anos, incapaz, absoluto, precisa do quê? Representante. Geralmente, os pais, tutores, curadores, entram nessa jogada aí dos representantes, dos representantes, inclusive isso, tá? No direito constitucional também, tá? Nos artigos da Constituição, tá? Então, absolutamente incapazes, está lá no artigo 3º do Código Civil, que a gente vai ver depois aí, tá? A gente vai ler pra você depois aí. Deixa eu só limpar aqui a telinha. Beleza. Continuando. Incapacidade relativa, tá? Também um resuminho rápido da incapacidade relativa. Olha aqui pra mim. Incapacidade relativa. Quero que você anota lá, ó. Que tem aluno que fala pra mim, professor, é que você gosta de ficar aparecendo e às vezes a gente quer anotar, tá? Tá bom. Então, é... Então, você anota aí. Mas eu acho que tá aparecendo um pescoço ali. Ó, então você vai colocar assim, ó. Você vai colocar assim. Incapacidade relativa são os maiores 16, menores 18, tá? E eles possuem o quê? Possuem capacidade de direito porque nasceram, né? São pessoas vivinhas, de Deus, bonitinho. Então, todo mundo que nasce bonitinho, tá lá, chorando, tem capacidade de direito. Tranquilo. Pode adquirir direitos e deveres. Mas a sua capacidade de exercício, tá? A capacidade de exercício, ela é limitada. Tá? Então, a pessoa possui capacidade de direito, só que é de fato, é de gozo, ela é limitada. É a capacidade de exercício. E pra exercer essa capacidade, ela precisa do quê? De um assistente. Não são pra todos os atos. Pra os atos mais importantes. Então, por exemplo, maior 16, menor que 18, vai alugar uma casa, precisa de um assistente. Por quê? Pra acompanhar ele lá pra fazer o contrário de aluguel, né? Ou de um assistente pra fazer isso através do quê? Através de procuração. Procuração, inclusive, assinada pelo assistente, pelo incapaz. Tá? A gente vai ver isso mais lá na frente. Então, instrumentos públicos são exigidos, nesse caso aí, pra vender imóvel, pra comprar imóvel, tudo precisa de um assistente. Então, são coisas, assim, mais importantes, vamos dizer assim, né? E aí, eu quero que você anota aqui, ó. Anota aqui. Capacidade relativa, preciso de assistente. Capacidade de gozo e direito limitada. Então, não esquece isso aí, né? São os absolutamente, aliás, são os incapazes relativamente, tá? São os incapazes relativamente. Está no artigo 4º da CC, tá? Artigo 4º da CC. Deixa eu só um pouquinho aqui, que... Tá errado aqui, ó. Absoluto e incapaz. Incapacidade absoluta. Artigo 4º, incapacidade relativa. A gente vai entrar nos artigos, tá? Aqui, essa aula é mais pra você ter... É mais pra você ter uma base, né? Do que a gente vai comentar nos próximos slides, tá? Então, beleza, falando absoluta, da relativa. Não esqueça desses detalhes aí, desses dois, tá? Então, olha só. Uma coisa importante aqui. Eu falei pra vocês que... Pra você ter... Condições de exercer na sua vida civil os seus direitos e deveres, a idade é o ponto-chave. Então, de novo, menores de 16 anos, relativamente incapazes. Aliás, absolutamente incapazes. Maiores de 16, menores de 18, relativamente incapazes. Maiores de 18, aí tem capacidade plena, ou de fato, ou de exercício, ou de gozo, enfim, tem todas as capacidades possíveis, né? Caso dos absolutamente incapazes, os menores de 16 anos, eles precisam de representantes, tá? E aí é o seguinte, no artigo 115 do Código Civil, diz o seguinte, ó. Os poderes, tá? Pro absolutamente capaz exercer algum tipo de poder, ele precisa de representante, tá? E essa representação, e essa representação vem de duas formas. Por isso que eu falei pra você que quem dá aula de Direito Civil, aliás, quem dá aula de Direito, não gosta muito de dar aula de Direito Civil. Por quê? Porque só esse pedacinho aí, com duas linhas, tem duas coisas que, se você deixar na prova, escapa. Se falarem assim, ó. Existem apenas um tipo de representação, a legal, ou seja, através de procurações, né? Ou por uma ordem do juiz, né? E etc. Não. Você tem a representação convencional, ou consensual também, tá? E tá onde, professor, no artigo? Tá bem aqui, eu vou mostrar aqui pra você, ó. Por isso que é importante você tomar cuidado na hora de estudar Direito Civil, tá? Ó, os poderes, beleza, da representação. Confere-se por lei, ou seja, por ordem judicial, ou pelo interessado, ou seja, de forma convencional, né? Representantes legais. Com base nisso, temos dois tipos de representantes. Representante legal. Aquele definido pela lei, tá? Aquele que eu falei, ó. Por lei, né? Lembra? Por lei. Por ordem judicial. Tá aqui, ó. Temos quem? Os pais, então, né, automaticamente, os pais têm representação legal, tá? Sobre os seus filhos. Isso é automático. Não precisa nem... Registrou a criança no seu nome, você tem representação legal sobre o absolutamente incapaz. Beleza. Aí, outra forma também de você exercer a representação, né? Por lei. Você tem aqui, através de curadores, através de tutores, tá? E aí, nós temos outras situações, né? Representantes de empresa penhorada, inventariante e síndico de falências, tá? Então, vocês percebem que existem outros tipos de representação legal, né? Que a gente pode elencar aí no estudo dos representantes. Existe também a representação o quê? Convencional. Então, vamos falar sobre ela, ó. Representação convencional ou consensual. Olha só isso aqui. É aquele outorgado por ambas as partes no negócio jurídico, tá? Estabelecendo poderes gerais ou específicos. Assistentes legais. Agora, a parte de assistência, tá? Os assistentes, não esqueçam que os assistentes já são o quê? Para os relativamente incapazes. Absolutamente incapazes, representantes. Relativamente incapazes, assistente. E diz o seguinte ali. Os assistentes caminham lado a lado com os assistidos. Isso aqui é muito importante. Os assistentes caminham lado a lado com os assistidos, tá? Com os assistidos. Sendo que, de modo que, uma presença não substitui a outra. No representante, não. O representante, ele tendo a procuração, ele pode representar o incapaz, absolutamente incapaz, sem a presença do incapaz. Não precisa da presença dele. Eu tendo a procuração, eu posso fazer isso. Agora, no caso dos assistentes, não. O assistente, ele está apenas ali para orientar, para mostrar, eu estou aqui, né? Eu estou aqui fomentando, eu estou aqui cuidando do negócio jurídico para o meu relativamente incapaz. Tá? Isso aqui é importante, hein? O assistente, ele não pode exercer a capacidade plena do relativamente incapaz, essa capacidade, essa manifestação de vontade dele, sozinho. Precisa dele junto, tá? Precisa do incapaz junto para exercer o negócio jurídico, tá? Então, olha só. A figura do assistente está ali para assegurar a regularidade dos atos praticados, ou negócios celebrados pelo assistido. Então, quem vai fazer isso é o assistido. Quem vai fazer isso é o relativamente incapaz. É o maior de 16, o menor de 18. É ele que vai estar lá assinando o contrato. Mas do lado dele vai ter o quê? Um assistente, tá? Para celebrar isso aí. Tá? Muito bem. Então, isso aí é importante, hein? Bem como a respeito dos direitos deste, tá? Ó, o menor assistido deve assinar procuração na qual constará também a assinatura do assistente. Tá? Isso aqui é importante. E, claro, né? Os assistentes dos filhos são os pais, né? Os assistentes dos filhos são os pais. Eles possuem assistência legal já garantida por lei automaticamente, né? E, claro, esses também têm capacidade plena. Então, muito bem. Então, não esquece aí dos assistentes legais da capacidade, da incapacidade relativa. Vamos resumir. Eu sempre vou criar esses resuminhos assim, pessoal. É só para a gente, para vocês ir memorizando melhor e tal, né? De tudo que a gente falou, pontos importantes, coisa rápida. Então, em resumo, vamos aos pontos mais importantes e o seguinte. Manifestação de vontade, tá? Manifestação de vontade. Perguntaram na prova o que que é. É aqui, essa cor de slide, eu vou ter que mudar. Manifestação de vontade. Ato de poder exercer todas as vontades na esfera civil, tá? Capacidade plena. Aquela que o indivíduo tem, ao completar 18 anos, ele confere todos os poderes. Capacidade de direito ou de fato, né? No caso, para quem tem a capacidade plena. Incapacidade absoluta. Tá? Ó, isso aqui que eu tinha falado, são todos os maiores de 16 anos e estão contidos. Aliás, os menores de 16 anos estão contidos no artigo 3º do Código Civil, tá? Não podem exprimir suas vontades, por não possuem capacidade de fato ou de gozo. Para tal, precisa de representantes. Da incapacidade relativa. Incapacidade relativa. Incapacidade relativa, são os maiores de 16 anos, menores de 18. Tá? Precisam de assistentes. Tá? Por quê? Porque eles possuem capacidade de direito, mas capacidade de exercício, ok? Limitada. Não esquece. Muito bem. Ó, então tá aqui tudo que eu já falei. Todos os maiores de 16 e menores de 18 possuem capacidade de direito, de gozo limitada, para exercer a vida civil e o prestígio de assistentes. E representantes. Temos o legal, sendo por ordem judicial, curador, tutela e inventariante. E representante convencional, aquele estabelecido pelos próprios autorgantes, né? Muito bem, galera. É com isso, finalizamos aqui o estudo de manifestação da vontade no direito civil. Espero, espero, espero ter dado uma, né? Na verdade, essa aula foi mais uma pincelada do que é o absolutamente incapaz, o relativamente incapaz, porque existem outras coisas que a gente vai comentar sobre isso, né? Sobre os representantes. A gente vai falar sobre representação lá nos artigos lá na frente, mas já dei uma pincelada aqui também, é bom a gente já começar a falar de coisa que vai vir lá na frente, para criar aquele vínculo, né? Eu acho que fica legal nessa didática. Então, é isso. Voltamos, então, na próxima aula, né? Vamos dar sequência aos estudos aqui. E agora a gente vai falar realmente do artigo 3º, artigo 4º do Código Civil. Até a próxima aula, até mais! Tchau, tchau, tchau!